Arrumei a casa Preparei o coração Esperando sua chegada Tão sonhada Vesti o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa Mais enfeitada Pra te colorir Te cobrir de bem querer Arrumei a casa Preparei o coração Esperando sua chegada Tão sonhada Vesti o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa Mais enfeitada Pra te colorir Te cobrir de bem querer Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Assim do seu jeito E aceito ser seu E viver esse amor E aceito ser seu E viver esse amor Arrumei a casa Arrumei a casa Tão sonhada Tão sonhada Tão sonhada Vesti o melhor sorriso E espalhei pelo chão O perfume da rosa Mais enfeitada Pra te colorir Pra te colorir E te cobrir de bem querer Tá faltando você Pra ficar perfeito Aprendi a amar Aprendi a amar Assim do seu jeito E aceito ser seu E viver esse amor E aceito ser seu E aceito ser seu E viver esse amor E aceito ser seu E viver esse amor Outra noite sem você Outra vez sem ombro Pra recostar Sem dormir Menos uma chance pra sonhar Outra noite sem você Outra vez sem ombro Pra recostar Noite sem dormir Menos uma chance pra sonhar Fecho os olhos Me concentro Talvez o pensamento Me mostre um filme seu Te veja feliz Te veja cantando Pra me tirar a saudade E aliviar a dor Que iria estar perto de você Você Ouvi suas histórias de princesa Ver o teu sorriso de menina E sentir tua pureza E sentir tua pureza Te aconselhar como amigo Te livrar do perigo Te desejar sorte Te abraçar forte Te abraçar forte E dizer Faz tempo que eu não vejo sol Faz tempo que eu ando só Faz tempo que eu não sou seu namorado Amor Amor Tô sem saber o que fazer Queria ficar com você Se for pra enlouquecer Que seja do seu lado Faz tempo que eu não vejo sol Faz tempo que eu ando só 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 Tô sem saber o que fazer Queria ficar com você Se for pra enlouquecer Que seja do seu lado Faz tempo que eu ando só Faz tempo que eu não vejo sol Faz tempo que eu ando só Faz tempo que eu não sou seu namorado Faz tempo que eu ando só 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 Acredita em anjo, pois é, sou o seu Soube que anda triste, que sente falta de alguém Que não quer amar ninguém Por isso estou aqui, vim cuidar de você Te proteger, te fazer sorrir Te entender, te ouvir e quando tiver cansada Cantar pra você dormir Te colocar sobre as minhas asas Te apresentar as estrelas do meu céu Passar em Saturno e roubar O seu mais lindo anel Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo mal do seu pensamento Estar contigo a todo momento Sem que você me veja Farei tudo, tudo, tudo o que deseja Mas de repente você me beija O coração dispara e a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo mal do seu pensamento Estar contigo a todo momento Estar contigo a todo momento Sem que você me veja Farei tudo, tudo, tudo o que deseja Mas de repente você me veja O coração dispara e a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor Eu posso ser seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobra nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Te faço um poema Te cubro de amor Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou De tudo que passou Música Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece E a gente sempre esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração enobrece e a gente sempre esquece De tudo que passou, de tudo que passou Não precisa mudar Obrigado por assistir